E o amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Não tem meu status, hoje tô comportado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular E o amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje tô comportado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Pega bem Bem, bem, bem Em nome de Vision, Bar Mead exterior, tamo junto São em técnica para realizar de timbros Alô, atirava em dos concursos Tamo junto Em nome de Vuck,pool difference, vai a marca que me veste Sempre! ParVIce, aguenta A CIDADE NO BRASIL E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Alô, 60 minutos, lavanderia, tamo junto Adriana Giresati, Fred Colores, tamo junto É nóis Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Deixa confidenciar Deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Vem, vem Vem Alô, Thiago Leibon Os Beat House É o melhor Ele que cuida do meu visual Vem, que vem Isso é Gabriel Rodrigues Isso é Gabriel Rodrigues Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que me sente ciúmes, causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Que é segurona, mas eu sei que é recaída Decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida se você vai encarar a nossa despedida Que me sente ciúmes, causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser segurona, mas eu sei que é recaída Decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida se você vai encarar a nossa despedida Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Decida com seu ordeio vai ficar num beco sem saída Gabriel Rodrigues 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 E não me diz 60 minutos na lavanderia, tamo junto Alô Rubemidia E não me diz 60 minutos na lavanderia, tamo junto Estranha o seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos, todos os planos, não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor são façantes Eu não entendo que tem outro é beber E que se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor são façantes Eu não queria mais, eu tenho outro é beber Chega Daniel Rodrigues Se tu não me amas como antes Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes E que nada me parece interessante Eu sei que no amor são façante Eu sei que no amor são façantes Eu não queria mais, eu tenho outro é beber Eu sei que no amor são façantes Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite brinde pela rua, procurando um novo amor Sofrendo o largado, o coração doendo, lágrimas caindo e o copo enchendo Respeite o sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite brinde pela rua, procurando um novo amor Sofrendo o largado, o coração doendo, lágrimas caindo e o copo enchendo Respeite o sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Meu nome de PUC mesmo é a marca que me pede Tamo junto Essa é mais um do repertório novo do Gabriel Essa machuca demais, delegado Te ama Agora diferente Você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Oh, 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 oh Prazer voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Oh, 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 oh Meu nome é de Vuk Meso, é a marca que me veste Tamo junto, Vuk! Visionador Mídia Exterior Vuk Meso, é a marca que me veste Cê vai chegar pra terminar E vai lembrar que só eu mato sua sede na cama E vai pensar em me xingar E depois vai lembrar que sem meu cheiro cê chora E cê vai ver que ser solteira não é um mar de rosas Vai querer voltar mas o tempo não volta Não volta Outro beijo cê vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Outro beijo cê vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Eu tô fazendo medo a você Porque eu morro de medo de te perder Você é Gabriel Rodrigues Em nome de Urbimídia Tamo junto Vuk Mesu é a marca que me veste O canção apaixonada dela Se vai chegar pra terminar E vai lembrar que só eu mato sua sede na cama E vai pensar em me xingar E depois vai lembrar que sem meu cheiro cê chora E cê vai ver que ser solteira não é um mar de rosas E vai querer voltar mas o tempo não volta Não volta Outro beijo cê vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Outro beijo cê vai te sufocar Tô fazendo medo a você Porque eu morro de medo de te perder E você sempre me procura No fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu, eu finjo que acredito E eu, de novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre voto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre voto Mas eu sempre voto E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu, eu, eu finjo que acredito E eu, de novo me prejudico Você não me faz bem Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre voto Você é o repertório novo do Gabriel Bora, tente, carroneiro Atualizou de novo Segura Vem que vem É o Gabriel É o Gabriel que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Então vai, já se prepare Na raba, toma tapão Gabriel que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Então vai, já se prepare Na raba, toma tapão Toma e toma, na raba vai tomar tapão e toma, toma, toma É o Gabriel que chega em Brasília, tá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto compressão Então vai, já se preparem na raba, toma tapão É o Gabriel que chega em Brasília, tá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto compressão Então vai, já se preparem na raba, toma tapão Toma, toma, na raba vai tomar tapão Toma, toma, na raba vai tomar tapão E toma, toma, na raba vai, toma tapão E toma, 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 na raba vai E toma, 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 na raba vai, toma tapão E toma, e toma, na raba vai, toma tapão E toma, toma, toma Vem que vem! Isso é Gabriel Rodrigues, é nome de Bookman, é a marca que o investe Alô, Thiago Lemos! Thiago Lemos Beauty House, ele que cuida do meu visual Alô, Rubimídia! Eletromídia, tamo junto! Eletromídia, tamo junto! Pelo subconsciente Eu inocente Ele me fazendo errar Tantas vezes Bem mancada Sinceramente não mereço Seu perdão Foi errado o que eu fiz Agir por e pôs perdi a razão Coração não escolhe cama Mas é ele que paga o preço Das burradas que o corpo faz Na escola e cama Mas é ele que apanha dobrado Com as besteiras que a gente faz Na escola e cama Mas é ele que paga o preço Das burradas que o corpo faz Mas é ele que apanha dobrado Com as besteiras que a gente faz Coração, assumindo essa traição Coração, assumindo essa traição Se é sucesso do Gabriel Rodrigues O nome da música não escolhe cama Confira no Youtube, no Spotify, no Disney Em todas as plataformas digitais Vem mancada Sinceramente não mereço Seu perdão Foi errado o que eu fiz Agir por e pôs perdi a razão Coração não escolhe cama Mas é ele que paga o preço Das burradas que o corpo faz Na escola e cama Mas é ele que apanha dobrado Com as besteiras que a gente faz Na escola e cama Mas é ele que paga o preço Das burradas que o corpo faz Na escola e cama Mas é ele que apanha dobrado Com as besteiras que a gente faz Coração, assumindo essa traição Coração, assumindo essa traição Coração, assumindo essa traição Eu sou Gabriel Rodrigues Em nome de Urbimídia Bora, Gabriel Joca Daniel Joca Tamo junto, hein Alô, Thiago Lemos Thiago Lemos Beauty House Tamo junto Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim E sei que dessa vez nós vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Em nome de Tiradentes, concursos online O melhor em concursos online Sonho e técnica, aparelhos auditivos É nóis Eu sou Gabriel Rodrigues É pra tocar no paredão Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão Você tá de volta Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passar E você arrumou Eu não dou meia hora É pra se arrepender É pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar